Conceitualmente, existem dois tipos de transparência pública. A transparência ativa, que é aquela que ocorre quando o poder público divulga espontaneamente os dados públicos ou por força de lei. No caso, a Lei Complementar 131 de 2009, que acrescentou alguns dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. E existe a transparência passiva, que é aquela demandada pelo cidadão, que ocorre quando o cidadão solicita alguma informação do poder público, por exemplo. A transparência ativa já era prevista em algumas outras leis, mas veio em 2011 a Lei 12.527, conhecida como Lei de Acesso à Informação, para regulamentar esse direito previsto na Constituição, direito portanto constitucional, do cidadão de ter acesso a todos os dados públicos. Legenda Adriana Zanotto